A festa da uva já começou aqui em Mariópolis, muita uva in natura, derivados, muita gente visitando a cidade também. E como é que será o trabalho da polícia nesse final de semana? Estamos com o Major Vicente, do 3º Batalhão, que vai trazer primeiramente orientação para a população que vem à festa. Alguns cuidados são importantes, não é isso? É isso mesmo, então pedimos à população que tome todos os seus cuidados, né? A Polícia Militar está presente no evento, com um policiamento adequado para o tipo de evento que vai ter aqui na cidade. Mas a gente pede para a população local que um evento como esse, acaba trazendo outras pessoas com maior intenção para cá. Então tome cuidado com seus objetos, pertencem, onde vai deixar seu veículo, tem certeza de estar trancado do seu veículo. As suas residências, o pessoal vai se azentar, a sua residência tem certeza de ter fechado a residência. E venha se divertir na festa da uva, venha participar e prestigiar esse evento. A população está toda aqui participando em massa, a Prefeitura Municipal, ação comercial e outras entidades estão participando. E nós pedimos a colaboração da população. Então, como é um evento grande, vai ter vários ambientes aqui na área da festa da uva, tome cuidado com as crianças, né? Então, os pequenos têm vários brinquedos, vários locais, para não ter aquela questão de crianças se afastar e se perder. Mas os seus objetos pessoais, para não ter o dessabor de ter que perder, extraviar um celular, uma bolsa, algum objeto de valor. Então, tome seus cuidados necessários aí. E a população tem a certeza que o Polícia Militar está circulando pelas ruas da cidade, os bairros, e aqui na festa, para garantir a segurança da população. Esperamos que o nosso trabalho do Polícia Militar não seja necessário para esse evento, mas estamos aqui para garantir a segurança da população e de todos que venham prestigiar esse evento. Obrigado. Major Vicente, terceiro BPM. O Tenente Bueno é comandante da segunda companhia de Palmas, que atende aqui o município de Mariópolis. É uma equipe diferente, reforçada para o atendimento desse evento, Bueno? Exatamente. A Polícia Militar vai estar empregando aproximadamente 30 policiais por dia, desde hoje até domingo, para garantir que o cidadão de Mariópolis e região tenha condições de curtir a festa com tranquilidade. Teremos uma equipe convencional, realizando o policiamento reforçado no município, e também teremos o destacamento de equipes táticas para reforçar o policiamento dentro do evento. Então, com certeza, nós temos aí total condição de garantir o evento com tranquilidade para o cidadão.